Fala aí, Mackenzie, qual vai ser a de hoje? Então, hoje nós vamos comer tapas. Canhas, conchas? Não, só canhas e vamos voltar para o hotel às 11 da noite. Não, meia-noite, porque as coisas aqui fecham à meia-noite, então nós vamos dormir. Porque amanhã nós vamos acordar às 6 horas da manhã para caminhar e para conhecer o Parque Güell, que é um parque que foi projetado por Gaudir. Bacana, hein? E depois nós vamos ao Montjuic, que é um monte que tinha um cemitério. É, é muito suco, né? É, é um monte de juiz. Não, não, um cemitério judaico, onde teve alguns judeus morreram lá dentro. E as suecas? O que você achou das suecas? A suecas é aquele jogo de carta. Isso. Jogo de carta, foi legal o jogo de carta. Não, porque a gente está dormindo cedo aqui, né? Meu, esses caras estão tudo louco, ainda chegou um outro louco aqui, cara. Não quero nem ver o que vai acontecer hoje, velho. Pã, pã mulher. Vai dar merda aí, o senhor. Sim, tá bem sim. Tchau, tchau.